Onde é mais barato conseguir fazer anúncio? Google ou Bing? Ou Facebook? Vou comparar brevemente os três. De cara, quando você compara Google e Bing, de longe, você vai ter o custo muito mais em conta no Bing. B-I-N-G. Eu costumo ver, costumo testar, a cada um, um real de CPC que eu pago em Google, eu conseguiria estar pagando 15 ou 20 centavos dentro do Bing, usando o Bing. Então, de fato, o Bing é muito mais em conta, muito mais barato do que o Google, uma campanha de CPC. Sendo que, estima-se que o Bing tenha mais ou menos uns 7% do volume de busca, de pessoas, perdão, do que quando você compara com o Google. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer apenas que você vai ter menos pessoas, mas não quer dizer que você vai ter menos venda. Não necessariamente, perdão. Quer dizer que você tem menos pessoas buscando, mas não quer dizer que você não vai conseguir vender. Ou que vai vender menos. Então, fatalmente, se você vai começar o negócio agora, se você vai começar a fazer anúncio, eu indico que eu começar pelo Bing mesmo. Agora eu vou falar do Facebook, rapidinho. Não dá para comparar Google com o Facebook, porque são momentos de compra diferentes. Perdão, são momentos de consumidor diferentes. O cara que está no Google, ele está buscando já para alguma coisa. Ele quer comprar. No Facebook, não. No Facebook, você tem que pensar quando você quer captar lead, quer captar e-mail de pessoas para você começar a se relacionar. Aí sim, você deve pensar em Facebook. Porque as pessoas estão no Facebook não para comprar, mas sim para se relacionar e tal. Então, você capta uma lista de e-mail e com essa lista você começa a se relacionar. Ou seja, já passa o pressuposto que você vai ter que ter uma ferramenta chamada, perdão, uma ferramenta do tipo autoresponder para se comunicar com essas pessoas, com essa lista que você vai montar. E a lista vai sempre crescer e diminuir. A tendência é que ela mais cresça do que diminua. Fato. Então, você vai ter que se relacionar com elas. E estou falando de relacionamento por e-mail. E-mail marketing, no caso. Automatizado. Por isso o nome autoresponder. E em um ou outro, não em todos, em um ou outro desses e-mails, você faz uma oferta, você faz uma venda. Você manda o cara, você manda o link de uma página de vendas e por aí vai. Tá ok? Então é isso. Mais barato. Google ou Bing? Sem soma de dúvida, Bing. Google ou Facebook? Não costuma comparar se é mais barato ou não. Costuma comparar momento do consumidor. O cara não está no Facebook para comprar. Ele está para se relacionar. Assim como no Google, o cara não vai para se relacionar. O cara não vai para comprar. Então, se você quer, exemplo, loja virtual. Se você quer fazer um anúncio para e-commerce, cara, vai para o Google direto. Se você quer vender, assim, fazer um anúncio agora e vender à noite, você tem que ir para o Google. Tá bom? É isso. Abração e até o próximo vídeo.